Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou aproveitar a quarentena para que? Faxinar minha penteadeira que tá precisando de uma atenção especial, não é de hoje Eu estou enrolando pra fazer isso há muito tempo e eu preciso dar uma atenção aqui pra essa minha penteadeira, então vou levar vocês comigo hoje para isso Espero muito que vocês gostem Então essa é minha penteadeira, ultimamente ela tá assim, recente Tem meu banquinho aqui, recente tem um tour, né? Saiu um tour por ela E eu acho que tava bem assim, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem E eu preciso mais é limpar as gavetas mesmo, ver o que tá precisando tirar Limpar tudo certinho e eu vou fazer isso com vocês Eu não gosto de deixar muita coisa aqui em cima, porque eu acho que polui, tá? Fica um visual meio poluído, então prefiro deixar assim, sem muita coisa exposta, tá? Vou começar a faxina pelas gavetas, né? Que eu preciso limpar Sempre cair bastante poeira de produto, cabelo, né? Então eu preciso tirar tudo e limpar E vocês vão ver que toda vez que eu faço faxina Eu tiro produtos que são vencidos, produtos que eu não uso E eu não fico com nada que eu uso Aqui na minha penteadeira tem somente os produtos que eu utilizo Eu tenho minha maleta, que eu faço atendimento Pra quem não sabe, eu sou maquiadora, faço atendimento Tem algumas coisas que eu não uso em mim Então fica lá na maleta E algumas pessoas no meu outro vídeo até falou assim Nossa, pra uma maquiadora você é bem contida Sim, porque produto vence Eu já tive muito essa coisa de comprar um mundo de maquiagem Todo lançamento que saía eu comprava E eu não dou conta de usar Nem em mim, nem em atendimento Então eu compro aquilo que eu preciso Quando acaba eu vou lá e compro mais Aí geralmente dou oportunidade de comprar um lançamento Mas eu não fico comprando mais o mundo de maquiagem Porque tem coisa que tem validade, tá bom? Então vamos lá Vou abrir aqui e vou começar por essa gaveta do meio Que tá bem sujinha É a gaveta que eu uso pra guardar os meus produtos de pele Então vamos lá Os meus pós da Laura, ó, vão continuar Eu vou tirando aqui o que eu vou ficar Eu vou deixar aqui O que eu não for ficar eu vou tirar daqui, ó Mas eu acho que aqui não tem muita coisa pra tirar, não E olha só, gente Como fica, ó Aqui tem maquiagem que quebrou Tem cabelo, tem poeira Tem resto de produto E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar um aspirador aqui Porque eu consigo tirar cabelo Essas poeirinhas de maquiagem E depois eu vou passar o paninho Aí, gente, eu vou usar esses lencinhos aqui Reutilizáveis Com álcool Esse álcool aqui normal de eucalipto mesmo Que eu tinha em casa Então eu vou utilizar essa misturinha E vou passar ali em todas as... Em toda a gaveta Ó, e o pano sai bem sujo Agora com esse mesmo paninho Eu vou limpar produto por produto Né, porque fica com marca de mão Quando a gente vai passando, né Então eu vou limpar aqui os produtinhos Pra devolver no lugar Já, já, já... Já, já, já... Gente, agora eu vou organizar essa gaveta aqui, tá? Essa ela tem uma divisória assim, com algumas coisas, e essa outra divisória aqui. Tchau, tchau. 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 Então agora, gente, é que são elas. Minha gaveta de batom. Essa aqui vai me dar um trabalho bem grande, porque eu tenho um batom aqui que esses dias eu abri e tava com um cheiro muito ruim. Esse aqui, ó, eu nem tirei ainda, mas eu vou tirar. Esse batom, ele deve ter mais que 10 anos na minha coleção. Ele é um batom da Vult muito, mas muito antigo. Nem existe mais essa embalagem na Vult. Era uma linha de batom mate. Gente, é muito antigo mesmo. Eu lembro da época que eu comprei, e eu sei que era 2010, por aí. Então, não 2010, 2011. Então, eu vou tirar, ó, abri aqui, eu tô sentindo o cheiro. Esse aqui vai sair. E eu vou fazendo isso, eu vou olhando batom por batom, porque com certeza tem muita coisa aqui, é, vencida, com cheiro ruim. É lógico que quem tem mais maquiagem, não tem como utilizar dentro daquela validade que eles estipulam. Um ano, às vezes 24 meses, que são dois anos. Mas, é muito importante, é, pelo menos, alterar o cor, textura, fragrância, jogar fora, tá? Então, vamos lá, que eu vou olhar item por item aqui, agora. Gente, é muito engraçado, porque tem vários batons que eu vou guardando, que foram o Thiago que trouxe. Ele sempre, é, quando ele quer me presentear com maquiagem, pra ele não errar, é sempre batom que ele traz, ó. Esses dois aqui, eu ganhei dele. Esse aqui da Mary Kay tem uma história muito especial, que eu não quero jogar fora, eu não vou jogar. Ele tem muitos anos também, mas ele tem uma lembrança muito especial pra mim. E, foi de um evento que eu fui, primeiro evento, assim, que eu fui pra conhecer blogueiras, que era a Rafa, a Evelyn Regle. E, teve muitos sorteios, muitos. E, eu fiquei super, eu era novinha, eu fiquei super frustrada, que eu não ganhei nenhum sorteio. E, aí, lá, tinha uma revendedora vendendo Mary Kay. E, aí, eu fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, ele me deu esse presente aqui, falou assim, pra você não ficar triste, não sair daqui sem nada. Nossa, isso foi um gesto que eu achei tão legal, que não dá pra gente pegar esse batom e jogar fora, ó. Tá até sujo, porque eu usei muito. E, não dá pra pegar e simplesmente jogar fora, não. Então, aqui nessa cestinha, tá tudo que eu tirei. Tudo que eu tirei, gente, vai pro lixo. Nada aqui vai doar, os batons estão com cheiro, tá? Tá com fragrância alterada. Então, nada aqui é pra doação. Tudo lixo. Aqui eu tenho minha bandejinha, eu só vou tirar tudo pra limpar, tá? Que são as coisas que eu utilizo no cuidado com a pele, tá? E eu uso todos os dias, uso tudo. E vou limpar aqui com um limpar vidro. Uma flanelinha. Fica com bastante poeirinha, né? Mas que a gente use sempre, sempre entra... Fica poeira, né? Tem que limpar. Isso aqui eu limpo toda semana, essa bandeja. Móvel branco, maquiagem, não combina muito bem. Eu tô limpando sempre, mas às vezes eu me deparo com alguma sujeirinha que não quer sair. Aí eu uso o sapólio, tá? No espelinho, ó, eu limpo com limpa vidro mesmo. Venho com a flanelinha. Depois o paninho seco, pra tirar a marca da outra flanela. Fica perfeito, limpinho. Aqui, ó, meu porta-pincel também é espelhado, eu mesma que fiz. Vem chuta aqui, but first, make up, primeiro maquiagem, né? Mais primeiro maquiagem, é a tradução. E aqui na gaveta, vocês viram que eu tenho esses organizadores aqui, ó. Com pincéis. E aqui ficam os meus pincéis limpos. E aqui, no porta-pincéis, eu deixo os pincéis que estão em uso. Só que tá tudo sujo, ó. A esponjinha tá podre, precisa lavar. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho esse organizador que fica ali no meu armário, que eu coloco todos os pincéis sujos. E aí, quando eu tenho um tempinho, eu lavo. Tá? Então, eu vou tirar tudo, 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 pra lavar. E assim que eu tiver um tempinho, eu vou lavar. Talvez hoje mesmo eu lave. Vou colocar aqui pincéis limpos. Mas primeiro, eu vou limpar, né? Eu sempre limpo pra tirar marca de dedo, poeira. E eu faço a mesma coisa que eu fiz com espelhinho. Dá um pouco de trabalho. Porque se eu tocar aqui, suja de novo, mancha com o dedo de novo. Então, o que eu faço? Eu costumo colocar a mão por dentro dele e vou limpando. E, gente, eu resolvi fazer uma mudança. Eu tenho esse porta-batom aqui, que eu guardo um dos meus batons favoritos, né? Só que eu estava pensando esses dias que eu não tenho usado todas as minhas maquiagens. Mesmo não tendo tanta coisa, assim, como algumas pessoas, eu não tenho usado tanto as minhas maquiagens. Então, eu resolvi pegar esse organizador que eu tinha aqui em casa. Vou deixar ele aqui no lugar do meu porta-batom. E eu vou colocar aqui os produtos que eu quero utilizar durante essa semana, tá? Então, toda semana eu vou vir aqui e vou trocar os produtos. E eu só vou usar os produtos que estão aqui. Assim, eu vou fazer um uso melhor das minhas maquiagens, tá? E também, eu vou manter as gavetas mais organizadas e mais limpas. Porque uma vez na semana só, eu vou abrir as gavetas, vou separar o que que eu vou usar. E durante a semana, eu só vou usar aqui o organizador. Então, assim, eu mantenho a minha penteadeira até mais limpa. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou separar essas coisas. Os batonzinhos da MAC, como eu gosto muito, né? E eu acho que eles ficam lindos, assim, expostos. Eu vou deixar aqui, tá? Mas, é... Mas esses espaços aqui de trás, eu vou separar pra colocar os batons que eu vou usar na semana, tá? Então, eu já vou até separar aqui dois. Vão ser esses, ó. Esse aqui é mais um batom que eu ganhei do Thiago, gente. Ele é lindo. Toda vez que eu uso, muita gente me pergunta qual que é. Ele realmente é lindo de bebê. Esses eu vou guardar aqui dentro, né? Porque eu não vou usar agora. Então, agora sim, ela tá limpinha. O espelho, ó, limpinho. Tá tudo limpo, organizado. E eu gostei bastante desse organizador. É algo que eu queria fazer há bastante tempo. E eu acho que vai ser bem legal, tá? Bem legal mesmo. E depois eu dou o feedback pra vocês se valeu a pena, se tá sendo legal. Então, como eu falei, aqui ficaram os meus batonzinhos da MAC. Aqui os batons que eu escolhi na semana. Vou sempre escolher quatro. Aqui deixei um primer, um corretivo, um contorno, base, pó, blush, meu balme. E eu tentei deixar coisas que eu não usei já essa semana passada. Essa semana passada eu usei muito pó da Laura Mercier, meu contorno da Hula. Então, essa semana eu não peguei. O corretivo que eu mais usei foi o da Maybelline. Então, eu peguei o da Bourjois. Da Bourjois, não. Da Too Faced. E assim foi. O rímel que eu mais usei é o meu favorito da Boca Rosa. Mas dessa vez eu peguei esses aqui. Da Maybelline. Que estão precisando usar. Senão, daqui a pouco vence. O blush eu peguei esse. Que é um dos meus blushes favoritos da vida. E eu não tava usando tanto. Então, eu acho que ficou bem legal. E assim eu vou conseguir olhar mais pra os outros produtos da minha penteadeira. E usar mais. Agora eu coloquei meu banquinho ali no lugar. E da outra vez que eu mostrei. E falei esse banco. Quando eu comprei. Muita gente falou que ele era frágil. E não, gente. Ele é muito bom. Eu tenho usado. Olha, tá perfeito ainda, tá? E é isso. Vou deixar o vlog aí no dia que eu comprei ele pra vocês. Vou arrumar agora a bagunça que ficou ali do lado. Mas agora a minha lindona está organizada. Eu amei.